Cores que me lembram sobre os dias que corremos tão errados E fomos tão felizes, mais felizes que esses dias preocupados E até os nossos problemas pareciam ser bem menos complicados Eu lembro os nossos planos, todos velhos, ideais, abandonados Sim, é hora de crescer É tempo de mudar Espero te escrever Espero te esperar Mesmo que eu não seja mais criança Eu vou pra rua, eu vou brincar Rir de toda falta de coragem que domina esse lugar Mesmo que eu não seja mais criança, eu vou pra rua, eu vou brincar Eu vou pra rua, eu vou pra rua, eu vou te buscar Mantenha descrição Hoje eu acordei pensando muito Sobre como foi e como vai ser Hoje eu me peguei me preparando Se eu te encontrar o que dizer Tem cores que me lembram sobre os dias Que corremos tão errados Fomos mais felizes, mais felizes, mais felizes Um sorriso Azul Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mesmo que eu não seja mais criança, eu vou pra rua, eu vou brincar. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.